Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Tadeu, diretor do Departamento de Comunicação do Sinté. Estamos retomando as atividades do Tá no Mural Sinté e para essa edição nós vamos realizar no final desta edição, uma homenagem ao nosso querido professor Flávio Bezerra, que recentemente nos deixou. E esperamos que toda semana possamos trazer aqui novidades, informações de todos os departamentos que fazem parte do Sinté. Nós vamos ouvir agora uma saudação da nossa nova diretora-geral do Sinté, professora Josefa Matos. Pode falar, professora. Olá, eu sou a professora Josefa Matos. Hoje estou na direção-geral do Sinté, devido à ocorrência, infelizmente, do falecimento do professor Flávio. Mas eu estou passando aqui para me apresentar para vocês e dizer que a luta continua, que nós vamos continuar com todas as nossas ações e daqui para frente o trabalho continua. Não vamos deixar o sindicato parar. Quero de vocês dar confiança nesse novo trabalho na minha vida, porque para mim é uma nova missão e que eu pretendo cumprir com toda determinação e com muita responsabilidade. Então, para todos os sindicalizados que vão ouvir esse vídeo, que estão presentes nas redes sociais, na mídia, eu quero só dizer para vocês que podem contar comigo. Qualquer coisa, me procure no sindicato que eu estarei lá pronto para atender todos vocês. O Departamento dos Estaduais, que tem à frente o professor Valdemar Júnior, vem realizando várias atividades no que diz respeito aos trabalhos voltados à categoria dos trabalhadores em educação. Nós vamos ouvir a sua mensagem a partir de agora. Alô, professores estaduais que tiveram as progressões verticais publicadas no Diário Oficial no ano de 2018, 2019 e 2020. Está ocorrendo atualização salarial e algumas progressões. Se sua progressão vertical ainda não foi atualizada, procure a SEED ou a SEGAD para saber os motivos. Muito obrigado pela atenção. Você tem que acompanhar também as informações do Sinté através da sua página no Facebook e, principalmente, através do nosso site. Nós temos também os grupos de WhatsApp trazendo para você todas as informações através do Informe Sinté. Não esqueça! Essa edição vai ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana, trazendo mais informações dos departamentos do Sinté, do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Estado de Roraima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho